Sete passos de como dar uma boa aula sendo professor iniciante. Olá professora, olá professor, eu sou Valdir Soares do canal Educador VC. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E se você está começando sua carreira nas escolas e se quiser melhorar suas aulas, abaixo deste vídeo aqui tem um link do curso Como Dar Uma Boa Aula. Muitas dicas que com certeza vão transformar as suas aulas. Bom, a primeira aula com certeza, eu costumo falar, aliás eu falo muito aqui no canal, a primeira aula eu considero muito importante. A primeira aula na verdade é a impressão que você dá aos seus alunos. E com isso também você vai definir como será, acredite, como será todo o seu ano letivo. Por isso que eu separei aqui sete dicas para você ir muito bem na primeira aula, certo? E fazer, é claro, com os seus alunos aí já começarem a te amar, te amar as suas aulas, porque isso é muito importante. Se você quer ser um bom professor, sigo que eu estou falando para você, certo? Bom, então estes são os sete passos de como dar uma boa aula sendo um professor iniciante. Um, muito importante, prepare-se. Planejar a sua aula é essencial. Faça um passo a passo. Treine em casa. Quanto mais preparada, quanto mais preparado você estiver, melhor. Eu vou te dar aqui algumas dicas muito importantes. Mas você estar preparado é essencial. Você estar preparado é essencial. Lembre-se, saber o conteúdo não quer dizer que você saiba como passar para os seus alunos. Então, treine. Treine isso, veja se a sua justificação ficou fácil de compreensão. Você vai e tenta perceber se realmente a sua aula está boa. Treine em casa, certo? Dica dois. Apresente-se, mas saia fora do comum. Quebre padrões. Chame a atenção dos alunos. Eles estão esperando que você faça exatamente o que todos os outros professores fazem, certo? Então, eles sabem o que vai acontecer. Então, faça algo diferente. Só para dar um exemplo para você. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Peça, por exemplo, que chegue na sua sala. Por gentileza, todos se levantem, tá? Já vão ficar curiosos, né? Certo? E você vai dizer o seguinte. Cada um pode fazer uma pergunta, tá? Mas antes, fale o seu nome. Tá vendo? É uma forma de conhecer. E depois, se você quiser, você faz uma chamada, tá? Mas só o fato de você poder ouvir cada um com o seu nome e fazer uma pergunta, eles poderam fazer uma pergunta para você, já vai sair o seu nervosismo, tá? Você vai poder aí conhecer eles melhor. Isso vai mudar já o ambiente e tudo que eles esperavam de você, certo? Claro, professor, professora, tá? Peça que as perguntas sejam direcionadas para o fato de você ser professora. Ou, de repente, para a época que você era aluna, tá? Tente manter sempre o alinhamento do que você quer, certo? Você que comanda. Então, tenta manter aí o seu alinhamento, certo? Bom, três. Regras. Nada funciona sem organização. Por isso, tenha as suas regras, tá? Não seja o tipo chato, mas tenha as suas regras. Fale que você está ali para ajudar. Mas que precisa que eles também ajudem as aulas a serem boas para que passem mais rápido, certo? Suas regras, por exemplo, podem ser definidas de acordo com o que você viu quando era aluna. Por exemplo, respeito entre todos, né? A compreensão, ajuda mútua na questão de vencer dificuldades. Faça regras que eles consigam compreender a importância de cada um na sala, certo? Bom, quatro. Discuta o conteúdo. Faça perguntas. O que vocês acham da aula de... Explique a sua forma de lecionar. Fale dos objetivos e as metas da sua aprendizagem. Faça eles gostarem da sua aula, certo? Isso é importante. Cinco. Faça uma avaliação diagnóstica. Você está conhecendo os alunos. Então, de repente, você faz ali, olha. Preencha para mim aí uma folhinha, tá? Responda três perguntas. E aí você já tem aí como avaliar o nível de conhecimento dos seus alunos. Só para você aí poder, de repente, alinhar todo o seu conteúdo, certo? Facilitar, melhorar. Isso vai ajudar, com certeza, você adaptar o seu plano de ensino e ensinar de forma mais eficaz. Por isso que é importante, certo? Bom, vamos aqui para ir bem rápido, para acelerar aqui tudo. Dica seis. Inicie seu conteúdo. Crie um conteúdo bem básico ou simplificado para a primeira aula, certo? Você não precisa encher o quadro, mas coloque alguma coisa. Quanto mais fácil, mais eles vão gostar de você e da sua disciplina. Por isso que eu falei que a primeira aula é essencial, certo? A última dica, a dica sete é motivação. Traga algo de bom para a sala. Um pensamento, um exemplo. Algo que mostre para eles que eles podem ser e fazer tudo diferente do que eles estão vendo hoje ao redor deles, certo? E isso vai estabelecer um vínculo com seus alunos. Vai mostrar que você está interessado em que eles alcancem o melhor desempenho, certo? Esteja sempre aberto a conversar, a ouvir seus alunos. Eu tenho certeza que isso vai fazer de você um grande professor, uma grande professora, certo? Por último, esteja bem alinhado, né? Esteja bem alinhado. Não é porque você é professora que você vai para a sala de aula de qualquer jeito, certo? Os alunos também percebem isso. E eu não quero que você acredite em mim. Coloque as dicas em prática e veja. Você chega arrumado na escola, se você tem ideia, você chega um pouquinho mais arrumado na escola, já pergunto para você se você vai fazer exame, certo? Porque está num nível assim que as pessoas vão de qualquer jeito. As pessoas buscam no professor, no mestre, exemplo até mesmo na questão da vestimenta, porque eles entendem que quando a pessoa sabe muito também está bem vestida. Não sou eu que estou falando, também não quero ser aqui preconceituoso. Eu quero que você entenda que isso é o que acontece nas escolas. É só isso, certo? Bom, quer mais dicas? Aqui embaixo tem o link do curso Como Dar uma Bola. De coração, professor, professora, você que está iniciando. Tranquilo, não tenha medo, porque tudo vai dar certo. E com certeza, se esse é o desejo do seu coração, você será uma grande professora, você será um grande professor. Boas aulas. Boas aulas. Boas aulas.